Boa noite galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Hoje eu vou estar abordando os acordes do campo harmônico do modo lídio aumentado em dó maior. Então vamos lá. O primeiro grau vai ficar assim, dó maior ou também pode se fazer dó com sétima maior. O segundo grau é ré menor ou também pode se fazer ré diminuto. O terceiro grau é mi menor, também pode se fazer mi diminuto. O quarto grau é fá sustenido maior, também pode se fazer fá sustenido com sétima maior. O quinto grau é sol sustenido maior ou sol sustenido com sétima maior. O sexto grau é lá menor ou lá diminuto. O sétimo grau é si menor ou si diminuto. Então vamos lá. O primeiro grau é dó maior, jônio. O segundo grau é ré menor, dólico. O terceiro é mi menor, frídeo. O quarto é fá sustenido maior, lídio. O quinto é sol sustenido maior, mixolídeo. O sexto é nó menor, é óleo. O sétimo é si menor, óleo. Fechando assim os acordes do campo harmônico, lídio aumentado em dó maior. Muito obrigado aí, fiquem com Deus e boa bió.